Dinheiro, meu amigo, que sempre está lá quando eu preciso. Sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado, que sempre me proporciona momentos incríveis. Sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina. Sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado, que me permite ajudar muita gente. Sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado, que me permite ajudar muita gente. Sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro grande, aquele que muda a vida da gente. Sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro que me permite proporcionar muita gente. Sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro que me permite proporcionar muita gente. Dinheiro que me permite proporcionar momentos tão bons para minha família. Sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro que sempre me ajuda a fazer aquilo que eu quero. Sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata. Dinheiro que me permite proporcionar muita gente. Sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro que me permite proporcionar muita gente. Sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro que me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro que me permite proporcionar muita gente. Sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro que me permite proporcionar muita gente. Sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro que me permite proporcionar muita gente. Sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro que me permite proporcionar muita gente. Sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro que me permite proporcionar muita gente. Sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro que me permite proporcionar muita gente. Sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro que me permite proporcionar muita gente. Sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro que me permite proporcionar muita gente. Sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro que me permite proporcionar muita gente. Sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro que me permite proporcionar muita gente. Sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro que me permite proporcionar muita gente. Sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro que me permite proporcionar muita gente. Sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro que me permite proporcionar muita gente. Sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro que me permite proporcionar muita gente. Sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro que me permite proporcionar muita gente. Sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro que me permite proporcionar muita gente. Sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro que me permite proporcionar muita gente. Sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro que me permite proporcionar muita gente. Sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro que me permite proporcionar muita gente. Sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro que me permite proporcionar muita gente. Sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro que me permite proporcionar muita gente. Sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro que me permite proporcionar muita gente. Sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro que me permite proporcionar muita gente. Sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro que me permite proporcionar muita gente. Sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro que me permite proporcionar muita gente. Sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro que me permite proporcionar muita gente. Sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro que me permite proporcionar muita gente. Sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro que me permite proporcionar muita gente. Sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro que me permite proporcionar muita gente. Sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro que me permite proporcionar muita gente. Sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro que me permite proporcionar muita gente. Sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro que me permite proporcionar muita gente. Sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro que me permite proporcionar muita gente. Sinto muito, me perdoe, u te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Amém.